Música Já se passaram dois dias do Natal, muita gente trocou presente. Mas vai que aquele que você ganhou não agradou nem um pouco. E agora, o que fazer? Não tem jeito, tem que trocar, não é? Eu ganhei uma sandália. Foi muito fácil trocar. Assim, não tive nenhum problema na troca. E nessa troca, a senhora foi beneficiada ainda? Foi porque eu fiz uma outra compra e a moça ainda me deu o desconto. Então, tem que correr logo para fazer isso. Mesmo assim, muita gente ainda tem dúvidas em relação a esse procedimento. Geralmente, quando eu faço uma compra que não seja para mim, eu pergunto se pode trocar aquilo ali no retorno. Se a pessoa experimentar, no caso de uma peça de roupa ou calçado, se pode haver a troca. De acordo com o Código de Defesa do Consumidor, a troca é obrigatória somente em caso de defeito. O PROCON afirma que a substituição de uma mercadoria, por motivo de gosto, cor ou tamanho, por exemplo, é uma liberdade do estabelecimento comercial. No entanto, uma vez oferecida a possibilidade, a oferta tem que ser cumprida. Caso o vendedor informe o consumidor que a loja tem política de troca, que essa oferta seja apresentada por escrito. Então, assim, você foi até a loja e o vendedor falou para você, olha, você tem sete dias aqui para vir trocar, independentemente do produto apresentar defeito ou não. O consumidor tem esse direito de exigir por escrito essa informação. Mas olha só, presta muita atenção para você não ficar com aquela dor de cabeça na hora de trocar, porque ela é feita na base do valor que o consumidor pagou pelo produto. Isso geralmente acontece nas lojas nessa época do ano. A gente sempre explica muito para o cliente, tem tabela de medida, então a gente vê a tabela direitinho para ele não ter esse problema de estar trocando depois, não se aborrecer na hora de usar a peça. Então a gente sempre explica direitinho, mas se precisar trocar e não for peça íntima, a gente troca. Sei que você aí que está assistindo essa matéria deve se perguntar, se o lojista não querer fazer a troca, o que devo fazer? O PROCON te responde. Se o lojista tem política de troca, informou isso para o consumidor e se recusar a fazer a troca, o consumidor deve comparecer até o PROCON ou mesmo ligar para a gente no nosso 0800 para realizar a denúncia. Nós vamos abrir os procedimentos necessários para que essa troca seja feita e que, porventura, o fornecedor seja até mutado, autuado. A Mercedes cumpre o que diz na loja. Isso até fideliza o cliente. Fazer ele conhecer nossos produtos, dar um atendimento de excelência para ele, para ele voltar e a gente pegar ele para nós. Dúvidas esclarecidas? Então tá. Se tem algum presente aí que não te agradou no Natal, pega logo a nota fiscal e corre logo para trocar, viu?